Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e galera, bem-vindo de volta a Earth of Iron 4, recriando o Império Persa aqui Como sempre é um prazer ter você comigo e galera, eu quero lembrar você que se você gosta dessa série e gosta de ter Earth of Iron 4 aqui no canal Desce aí, deixa aquele like agora porque isso ajuda demais Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve, ative o sininho, por exemplo, todo o conteúdo que eu produzo pra vocês E eu quero fazer uma pergunta galera, é o seguinte tá Eu tava dando uma olhada aqui nos pré-requisitos pra recriar o Império Persa Eu acho que essa run vai falhar, sinceramente eu acho Por que que eu acho que vai falhar? Eu acho que nós vamos conseguir conquistar essa parte da Itália, conseguir conquistar essa parte que tá com a Vic France agora, tá E tudo mais Qual é o problema, tá, vou contar pra vocês O problema são esses pedaços aqui, ó Se não me engano, esses dois pedaços aqui, que estão em controle do United Kingdom Eu tenho que ter eles pra construir o Império Persa Eu estou torcendo que não, tá Eu vou continuar a série pensando que não Mas se eu tiver, as coisas não vão funcionar, tá bom? Então eu já tô contando isso pra vocês Então tem duas coisas Uma, eu já meio que pensei em uma possível estratégia que eu acho que funciona Pra tomar esses pedaços aqui e depois retomar o restante que precisa, tá Pra conseguir de fato recriar o Império Persa E... Então eu gostaria de saber de você O que que você prefere? Que eu reinicie a série com a estratégia certa Acho, tipo, com a estratégia que eu acho que vai dar certo Tomar esses pedaços, enfim, formar o Império Persa Ou que eu continue a série e deixe ela falhar, tá Deixem aí nos comentários, vai ser importante pra mim saber E é isso Um dos motivos que atrasou muito Nossa conquista aqui Nossa criação do Império Persa Foi esse ataque contra a China Na outra estratégia Definitivamente não vai ter isso aqui Isso aqui meio que me atrapalhou, tá Não foi bacana Então é isso aí Vamos soltar Estou justificando guerra Deixa eu só atualizar vocês aqui Estou justificando guerra Tanto no Afeganistão Quanto na Turquia Vai demorar um bom bocado, tá E é isso Vamos soltar Vamos deixar a justificativa de guerra As tecnologias correrem E... É isso aí O que que tá acontecendo? É equipamento que não tá sendo usado Nem template, ok Deixa eu só Deixa eu só dar os 140 Os... O que que meu... Ah não, subiu Ok Só teve um delay, né Deixa eu só dar os... Estou ganhando bem pouco Que eu tava melhorando a relação Ok Equipment é forte Tá Com equipamento é forte Eu vou pegar naval e forte agora Pra eu ganhar 3 dockyards Deixa isso aqui dar os 150 Que eu vou mostrar pra vocês O que eu vou pegar Cara, tá subindo muito lento Melhorando a relação Com muita gente Isso... Drena Todo o meu poder político Tá Pronto Parei de melhorar a relação 150 Eu vou pegar esse cara aqui Cadê ele? Air Force Air... Não, aqui Civilian Factory Infraestrutura E Refinery É isso aqui que eu quero Por quê? Porque eu tô construindo Várias infraestruturas aqui Galera, olha só Essas infraestruturas aqui Vão me ajudar A atacar A... Turquia, tá Vou ser uma das primeiras Deveria ser pelo menos Deveria ser uma das primeiras Você... Hum... Acho que você depois Eu vou fazer um corte agora E conforme as coisas forem acontecendo Aqui eu vou mostrando pra vocês Companhia 2 de engenheiros feitas Beleza Vamos continuar pesquisando aqui Nossos equipamentos de suporte, tá Eu até... Não, não vou com isso aqui não Eu vou com... Companhia de reconhecimento, tá Isso aqui faz uma grande diferença Na movimentação do meu exército Esforço em motorizado Tá Feito com sucesso E motorizado Na verdade foi equipamento forte Naval e forte Por que eu abri essa tela? Não entendi Muito estranho Mas... Então, motorizado Feito com sucesso Eu vou com isso aqui À frente do tempo, tá vendo? 105 dias Seria só em 44 Aqui 4 anos Eu estou à frente do tempo Eu não tenho penalização Vamos com isso aqui agora Ele vai dar um bom bônus pra gente Artilharia nível 2 O buff da artilharia Perfeito Eu poderia descer mais Aqui na artilharia ainda Seria bem rápido Até descer Mas... Eu decidi que eu vou começar A descer na minha produção Aqui de novo, tá Tô bem atrás na produção Acho que vai valer um pouco mais a pena Nesse momento Se bem que Eu acabei de pesquisar motorizados Eu preciso de companhia de sinal Vamos companhia de sinal primeiro, galera E agora nosso problema O Reich alemão declarou guerra Na União Soviética Eu não vou precisar enfrentar O eixo, tá? Mas pra enfrentar o eixo Eu quero primeiro ter o Afeganistão E a Turquia anexados, tá? Daí provavelmente eu vou sair da minha facção Com o Japão E vou entrar na facção com a União Soviética Ou mesmo eu vou justificar Guerra contra eles Não sei como que vai ser Mas vai ser alguma coisa nesse sentido Uma coisa importante aqui também, pessoal Nós vamos começar a produzir nossos motorizados, tá? Os motorizados vão me ajudar Com a companhia de sinal e a companhia de logística Definitivamente nós queremos essas coisas, tá bom? Então deixa eu ativar aqui Até colocar ela aqui pra cima Eu quero dar preferência a isso aqui Eu vou precisar de um pouquinho De borracha E essa borracha em particular Eu posso comprar da British Malaya Eu acho Isso aí O pacto Molotov-Ribbentrop foi quebrado A Alemanha quebrou Já que ela tá atacando a União Soviética Eu não acho que eles vão Conseguir avançar aqui Até porque A Romênia ainda não entrou No eixo, tá? Isso aqui Daria uma grande diferença Porque a União Soviética Teria que proteger essa borda aqui também Espanha Republicana se juntou Ao Comitê Significa que A Alemanha vai ser atacada desse lado, certo? Vamos ver Yep Exatamente Esforço naval Tá? Legal Eu realmente precisava de esforço naval Pra ter algumas docas E começar a produzir Algum tipo de navio Mas agora Não existe nada exatamente Que eu queira Eu quero isso aqui Mas isso aqui eu tenho que estar em guerra Então eu vou aumentar Nosso poder de construção Pra ver se nossas infraestruturas Vai ainda mais rápido Vamos com isso aqui Última doutrina terrestre Isso é espetacular Nossas unidades agora são Muito fortes Eu poderia continuar descendo aqui Mas como eu disse Eu vou dar um pouco de foco Aqui na minha indústria agora Então Eu não com os focos industriais E o Japão tá fazendo a zoeira dele Demandando coisas da indústria Será que vai funcionar? Prontamente vai Já pegou isso aqui Justificativa de guerra contra o Afeganistão Criada com sucesso Já poderia declarar Mas Eu vou esperar a minha justificativa Contra a Turquia também Ficar pronta Vou tentar declarar Essas guerras em conjunto Tudo não analisado aqui pessoal Eu provavelmente não vou ter Equipamento de infantaria Pra trocar todos esses caras Pra 20 widgets com suporte Então eu acabei de fazer Um template De 10 widgets com suporte Ele só tem artilheiro de suporte E companhia de engenheiros Por enquanto Mas eu vou trocar Esse template em rosa aqui todo Meu 10 widgets com suporte Aqui Eu vou Eu preciso de 300 artilharias Eu tenho 2k Eu preciso de 750 equipamentos de suporte Eu tenho 3k Tá Vou olhar um pouco de menor Um pouco de equipamento de infantaria Isso é ótimo Bom E deixa eu terminar de treinar eles E esses caras aqui também Os verdes Todo mundo que tá atacando o Afeganistão Eu vou mudar pra 10w com suporte Perfeito Vamos terminar de treinar eles também Ganhar eles até veterano Eles caíram por 88% Que é normal Quando você faz o switch Tá E vamos terminar de treinar eles Com o equipamento de infantaria Que eu ganhei Provavelmente eu consigo trocar Alguns desses caras Pra 20 widgets Aqui vai ser melhor Porque aqui tá mais complicado De passar Ok pessoal Justificativa Contra a Pérsia Também feita Contra a Pérsia não Contra a Turquia Também feita com sucesso Ninguém tá garantindo os caras Tá vendo Significa que eu posso Declarar minha guerra Nós vamos fazer isso Ride Away Primeiro eu vou declarar Guerra contra o Afeganistão Vamos ativar essas duas ordens E a Turquia Eu também vou declarar Mas contra a Turquia Em especial Eu ainda não vou ativar Minhas ordens Eu vou tentar segurar Esses caras Tentar comer um pouco De equipamento aqui da Turquia E vamos ver no que vai dar Com vocês Em particular Eu gostaria de ativar Opções de ataque De vocês Tá Ok E talvez até ser Um pouco agressivo Com vocês Vamos ser agressivos Aqui Eu tenho um lugar Aqui Esse lugar aqui Em particular Eu acho que eu consigo Passar Facilmente Tá Quero todos aqui Menos um Um soldado Eu quero que segure aqui Pronto É isso Vamos ver o que vai dar 84 Tá todo verdinho Provavelmente isso aqui Nós vamos ganhar Aqui por enquanto Eu quero Tentar segurar Isso aqui Vocês É não vai dar Ok Vamos ver o que vai dar Aqui galera Infantry Equipment Nível 3 Isso é maravilhoso Nós estamos bem A frente do tempo Com equipamento De infantaria Uma das coisas Que eu preciso Ride away É o equipamento De logística Tá Nós vamos com isso aqui Isso que economiza Um pouco de equipamento Pra gente Já estou avançando Nesse lugar aqui Conforme previsto Tem que avançar Na hora que avançar Eu vou dar Várias ordens Aqui pros meus caras Avançarem também Ok Perfeito Vocês na verdade Eu gostaria que Pare o que vocês estão fazendo Aí Pare Callback Ok Vou dar algumas ordens Manuais aqui Já volto Ok pessoal Algumas ordens manuais Dadas aqui Tá vendo Vou deixar esses caras Continuarem andando E vamos ver se nós Vamos conseguir Avançar A frente desses caras aqui Eu acho que o Afeganistão Vai cair rápido Isso aqui eu vou continuar Segurando um pouquinho Tá E depois eu vou Atacar Os caras aqui já estão Querendo atacar Pra falar a verdade Ok Ok Acho que o Afeganistão Está prestes A ser capitulado Com sucesso Ganhamos a capital Vamos ver se com isso Ele captula Captula Perfeito Vamos anexar Todos os estados Terminar Ok Capturamos 45k De F***ing Equipamento Uau Uau Ok Isso é bom Vocês estão vindo Pra essa linha aqui Pra mim está Ótimo Pode vir Felizmente a gente vai Consumir um monte De equipamento Aqui né Certo Galera Agora nós temos Equipamento de infantaria Pra caramba Eu vou inclusive Treinar mais regimentos 50 regimentos Consigo treinar? Ou de infantaria que eu tenho? Consigo Perfeito Além disso Eu talvez Poderia mudar Esses caras Pra Vintu8 com suporte Né? Seria maravilhoso Vamos esperar Nossa tecnologia De reconhecimento E companhia de sinal E tudo mais Ficarem prontas Tá E eu vou adicionar Essas duas coisas No meu Minha tecnologia De Meus Vintu8 com suporte Ok pessoal Adicionei Companhia de sinal Aqui No meu Vintu8 com suporte Logística ainda Aliás Desculpa Adicionei companhias De reconhecimento Aqui no meu Suporte de reconhecimento Nas minha Na minha divisão No meu template De Vintu8 Tá E a companhia de sinal Ainda tá sendo pesquisada Eu vou esperar um pouquinho Essas companhias Na verdade não vou esperar Eu já vou Trocar Esses caras Pra Vintu8 Vamos lá O C Vamos com Vintu8 com suporte É Isso vai gastar um monte De manpower 127k Uau Muita coisa Bastante equipamento de infantaria 11k de equipamento de infantaria 1000k de equipamento de suporte E 300 artilharias de torre É praticamente o que nós temos Praticamente O que nós temos Então Eu vou trocar só Essa divisão Por enquanto Só essa divisão Eu vou trocar Não quero pegar Nada disso Vou trocar só com ela Então Vamos esperar Todo mundo chegar Vamos esperar Ela Encher de equipamento Também E Em particular Você Eu gostaria de colocar Um template Pra receber equipamento Primeiro Acho que isso é importante Vou dar uma olhada Acho que não vai sobrar Quase nada aqui De equipamento de suporte Apesar de nós estarmos Produzindo alguma coisa Vou ficar de olho aqui Pra ver se o equipamento Tá chegando Porque ele tem dias Pra ser entregue Tá vendo Lá embaixo Fica Próximo Manpower Vai chegar Em tantas horas Tá vendo Próximo Isso vai depender Do supply E tudo mais Da região Bem complicado Esses caras Terminarem Eu vou esperar Isso aqui Completar Galera E aí a gente Vai iniciar Nosso ataque Contra a turquia Como esperado Minhas divisões Aqui que começaram Sofrer por falta De supply Tá Então O que que eu vou fazer Pessoal Primeiramente Eu vou Deletar isso aqui Com essa divisão Eu vou colocar Uma linha Aqui Igual tava Vou mandar eles Atacarem Nessa direção Perfeito Com Essa divisão Aqui Na verdade Eu vou usar As outras 10 winch Com essa divisão Aqui Eu vou Colocar eles aqui E vou mandar eles Atacarem Nessa direção Perfeito E Com Essa divisão Aqui de 10 winch Eu não sei Se vai dar certo Sinceramente Não sei se vai dar certo Colocar aqui E colocar eles Para atacarem Mais aqui No meio Na verdade Eu quero Principalmente Esses lugares Perfeito Ok E Essa divisão Aqui Eu Em particular Vou recuar Com ela Guarde São área São área Deixa eu recuar Com você A gente recui Perfeito E esses caras Já estão Recuados Ali Ok E vocês Ah Vocês estão Colocados Para atacar Também Também Esses caras Se moverem Eu espero Que meu problema De supply Acabe com isso Companhia de sinal Extraordinário Extraordinário Companhia de sinal Vou pesquisar O próximo nível De companhia de sinal E eu já vou adicionar Aqui nos meus 20 winch Signal company Provavelmente Isso vai consumir Todos os motorizados Que nós tínhamos Vamos dar uma olhada Na verdade Não Maravilhoso Ok pessoal Ainda não tinha Iniciado o ataque Bem tarde Já em junho Dessa série Não vai dar certo Muito porque Eu estava arrumando O problema de supply Eu ainda tenho Um pequeno problema De supply Nessa região Essa região Não está conectada Direito Então eu deveria ter No máximo 26 De peso De unidades Aqui eu tenho Muito mais que isso Aliás No máximo 21 Eu tenho 26 Mas ok Whatever Vamos simplesmente Iniciar esse ataque Porque senão Esse ataque Nunca vai Acontecer Ativar aqui Ativar aqui E vocês Estão ali E metade Aqui né Ok Também vamos Atacar com vocês Perfeito Em particular Com você Eu quero gastar O force ataque Aqui E talvez Um pouquinho com você I don't know Vamos ver se Eu vou ter Sucesso aqui Em invadir A Turquia Indústrias Concentradas Nível 3 Com certeza Vai me ajudar Eu vou continuar Descendo o meu nível Industrial Aqui Consegui fazer Vários equipamentos Aqui É isso Aparentemente A Turquia Está sofrendo Com organização Aqui também Eles não estão Conseguindo avançar Tão facilmente Assim não Isso é bom Para a gente Bom para a gente E vamos ficar Sempre de olho Aqui Para ver se Esses caras Não ganham Logistic Wizard Logistic Wizard Vai fazer Uma enorme Diferença Aqui para a gente Prendo atrito Infinito Aqui Está vendo 42% É bastante Atrito Isso Para os caras Se organizarem Deixa eu Multar Vocês Para vocês Fazer isso E você É a mesma coisa Colocar você No normal Ok Deixa só Esses caras Aqui serem Agressivos Por enquanto Esses caras Aqui com certeza Vão conseguir Ganhar espaço Se eu conseguir Furar esse Bloquinho Seria maravilhoso Eu vou fazer Algumas ordens Manuais Eu acho Que vamos conseguir Captular a Turquia Bem mais facilmente Assim Quem está querendo Mandar A gente vai No suporte Aceita Vamos mandar É maravilhoso Conseguir fazer Isso Por favor Todos vocês Vem para cá 22 No sense Parem isso Ok E ajudem Aqui Vai Bastante Eu estou morrendo Aqui para atrito Basicamente Pelo menos Eu tenho Algum equipamento Infantaria Para queimar Ok Consegui avançar Isso é maravilhoso Tá Eu estou tentando Avançar Nesse lado Aqui Não sei se seria A melhor ideia Deixa eu tentar Fazer algumas Algumas ordens Aqui Maravilhoso Esse cara aqui Ele pegou adaptável 50% Redução De penalidade Por terreno Uau Maravilhoso Galera Então essa redução Aqui Olha o meu ataque Maravilhoso Só faltou Logística Wizard Mesmo É quando declarou Guerra Filipinas Não me interessa Na verdade Vocês todos Podem tentar Avançar Aqui também Não seria Uma ideia Estou torrando Bastante equipamento Mas A gente já estava Prevendo isso Certo Companhia de logística Pesquisado Eu não tenho Equipamento de suporte Mas mesmo assim Eu vou Adicionar eles Nas minhas unidades De 20 Aqui Tá galera Com sucesso Vamos ver se Sei lá Vai dar certo Pessoal Vou fazer um movimento Arriscado Eu vou deixar só Meu exército vermelho Atacando Justamente porque Eu não estou conseguindo Segurar o suprimento Dessa área Aqui Eu não estou conseguindo Suprir Equipamento para eles E na falta de equipamento De suporte Que eu tenho aqui Eu vou transformar Esses caras Que são 10 E com suporte Tudo para 10 E de volta Porque eu quero Equipamento de suporte De volta 300 De equipamento de suporte E a mesma coisa Aqui Eu quero Seu equipamento de suporte De volta Eu vou pegar 380 Perfeito É alguma coisa Vai suprir um pouquinho Minha falta De equipamento de suporte Aqui Provavelmente Esses caras vão chegar Com equipamento de suporte Daqui a pouco Nós vamos conseguir Atacar com esses caras É o único jeito Que eu vejo Não estou conseguindo Furar o bloqueio Aqui Isso é bem Ruim A guerra Está bem avançada A União Soviética Está sofrendo bastante Eu deveria estar ajudando ela Bem complicado Galera Bem complicado Nossa situação Não imaginei Que a Turquia Ia dar tanto trabalho Assim Vamos tentar Avançar Em particular Se eu conseguir Avançar Nesse lugar Aqui Isso aqui Já me ajuda Infinito Vamos tentar Avançar Provavelmente Eu estou sofrendo Um pouquinho Por penalidade Mas felizmente Agora esses caras Têm Companhia de logística Então isso vai diminuir O quanto nós vamos perder De equipamento Isso ajuda bastante Certo De fato está Minhas fábricas Agora conseguem Segurar Esse ataque Que eu estou fazendo Provavelmente Provavelmente nós vamos ganhar Desses caras Aqui no cansaço Vamos ver Eu espero Que seja assim Ok Aparentemente Eu estou conseguindo Furar esse bloqueio Esses caras Estão tentando Passar Está vendo Nós temos que Parar eles Parar esses caras Aqui também Eu não quero Que eles deem Reinforcement Aqui Eu realmente preciso Quebrar Estão conseguindo Dar reinforcements É bem ruim Ok Perfeito Consegui furar o bloqueio Então eu já vou fazer Algumas ordens manuais Algumas ordens manuais Depois eu vou fazer Mais algumas Então conseguindo Começando a ganhar Espaço deles aqui Estou tentando Contornar eles também Isso vai ajudar Bastante Se eu conseguir Esse cara aqui Em particular Está fazendo um ótimo Serviço Deixa eu cortar Aqui mais Mais assim ainda Vai ser melhor Para mim Se eu conseguir Fazer um bolsão Com esses caras Aqui Eu estarei feito E provavelmente A guerra vai estar Agora Ok pessoal Aparentemente Um bolsão Vai ser feito Então eu vou mudar Isso aqui Para ser agressivo E vou deixar Ele atacar Isso não cancela As ordens manuais Mas eu preciso Atacar Para que esses caras Não façam Reinforcement Onde é necessário Agora Eu vou vir para cá E depois para cá Isso Perfeito Maravilhoso É isso que eu preciso Vou atacar esses caras Que esses caras Que vão ficar Completamente Sem suprimento Agora Vou trazer Meu exército Roxo Aqui agora Para eu Completar Essas linhas Aqui que faltam E conseguir atacar Sem que eles Consigam Fazer Reposições Fazer reinforcements Aqui Acho que vai dar certo Ok Consegui dividir Como eu gostaria Primeira coisa Que eu vou fazer É deletar Essa divisão Aqui E essa ordem Vermelha Aqui Para não termos Problemas com isso Esse exército Vermelho Eu quero que Todos estejam Ali De fato Eu quero que eles Ataquem aqui Para matar Essas divisões Aqui Então vocês Por favor Ataquem ali E vocês Por favor Ataquem aqui Além disso Eu vou trazer Outra Outra divisão Minha Que estiver Mais próxima Talvez você Acho que a distância Está a mesma Mas pode vir Você Eu quero fazer Uma front line Aqui também Eu quero que vocês Ataquem Nessa Direção Perfeito Podem vir E vocês também Eu quero agradecer Perfeito É isso Agora a coisa vai Vamos olhar A quantidade de exércitos Que a Turquia Agora tem 29 regimentos Indústrias concentradas Nível 4 Isso é maravilhoso Vou continuar descendo Aqui nas indústrias concentradas Não Eu vou com construção Agora Yep Plano em construção Galera Um foco que eu deveria Ter ativo Há muito tempo É esse aqui Para pegar meu Outro slot De pesquisa Oh god Tinha esquecido Ok Aqui Os exércitos da Turquia Vão ser destruídos Com sucesso Olha só A quantidade de regimentos Destruídos com sucesso Perfeito Vários regimentos Eles sumiram Completamente sem supply E tudo mais Automaticamente Eu já fiz uma ordem Para cá Até ativar isso aqui Que esses caras Venham Para essa região E continuem Avançando aqui Agora é questão De tempo Para a Turquia cair Sem chance 16 regimentos apenas Um monte de regimentos Eles ali galera Nosso cara pegou Logística Wizard Isso é maravilhoso Definitivamente eu quero Deixa eu ver se mais alguém Pegou alguma coisa Aparentemente a resposta É não né Ok Como é que estou de equipamento Ainda tem alguma coisa De equipamento Incrivelmente Falta equipamento Suporte Ok Companhia de logística Nível 2 Isso é maravilhoso Eu até poderia Tentar Eu vou com Eu vou com logística Nível 3 O que você quer? Call to arms Nope Advanced machine tools E a guerra Está indo muito bem Obrigado Daqui a pouco Eles vão cair Não vou conseguir Segurar isso aí Por muito tempo Não Não vou conseguir Online Colocar nossas indústrias Na máxima efetividade Technology sharing Isso é maravilhoso Eu posso voltar Para reparo Talvez Cadê? Ok É Construção e reparo Perfeito Aqui provavelmente Eu tenho um monte De reparos Para fazer Fazer isso aqui Fazer esses reparos Aqui E vamos tentar Avançar aqui Galera Avançando aqui Com certeza A turquia vai cair E falando nisso Vou colocar aqui Nossas pesquisas Eu vou com Companhia de sinal Nível 3 E eu vou aqui Também com Recon Nível 3 Cara Estou preocupado Com a União Soviética A União Soviética Vai acabar caindo Estalingrado Já não está Resistindo mais A União Soviética Vai acabar caindo Estou bem preocupado Eu preciso ajudá-los Rapidamente Bem rápido mesmo Tentando avançar Aqui o mais rápido possível Problema de resistência Ok Acho que a turquia Cai com isso aqui Caindo Certo? Certo? Yep Segurar mais um dia Aqui Conferência de paz Perfeito Vamos tomar Terminar tudo Terminar Terminar Ok Agora Eu realmente Preciso Organizar meus exércitos Porque nós vamos ter que Entrar na guerra Do lado da União Soviética E tentar Revidar isso aqui E principalmente Porque eu vou ter que Pegar isso aqui De volta Tem que tomar Essas partes Da Itália Essa parte Da Big France Eu estou torcendo Para isso aqui Não ser necessário Se for necessário Não sei Vamos ver galera Galera Espero que vocês tenham gostado Vou encerrar esse episódio Por aqui Quero lembrar a todos Se você assistiu Esse episódio Até aqui Provavelmente você gostou Do meu conteúdo Eu quero lembrar Todos que eu reativei Meu padrinho O link está na descrição E que eu faço lives Com uma certa frequência Agora E as lives acontecem No Twitch Você pode ver O link na descrição E também Clica lá Dá um follow Ativa Para ser notificado Sempre que eu entrar online Que vai ser sucesso Tudo bem Meu nome é o Waka Aquele abraço Até mais Tchau Tchau